O que que a Alfa venceu? Início da rodada Pô, eu tava vendo o nome do carinha em cinza, véi. Por quê? O quando é VIP, parece assim. Véi, cês não tão ligado como é que tá meu mapa, mano. Mano, é sério, véi. Cês não tão ligado como é que tá. Mano, tá tipo tudo transparente, velho. Tá, tem aqui uma cara. Dá até pra parecer... parece bem que eu tô com o chame. É o hack, não tem chromo. Mano, tá muito estranho isso aqui, velho. Acho que eu vou tirar um print e vou mandar pra velho. E depois eu mando pra vocês, velho. Printei aqui. Eu vou postar lá. Velho, tá... Nossa, velho. Que escroto. Que estranho, velho. Na boa. Que estranho, velho. Nossa, me varou até a alma, hein, mano. Melhor ainda. Acho que eu vacilo, velho. Acho que eu vacilo, velho. Acho que eu vacilo, velho. Sei não é isso, é só canela, hein. É... É...